Eu queria só comentar dois assuntos hoje aqui, em fruto, enfim, de um conjunto de questões que tem saído de especulações da imprensa, o que é compreensível e normal, mas nós queremos aqui expressar qual é o nosso entendimento disso. Primeiro, sobre a composição do governo. A composição do governo vai partir de três pressupostos. Nós queremos que as indicações tenham competência e capacidade de gestão para as funções que virem a ser ocupadas. Nós queremos que há... Deixa eu concluir depois. Vai haver... Então, esse critério é o primeiro critério. O segundo critério é o critério, obviamente, nem podia ser diferente, do histórico de probidade das pessoas. E o terceiro critério é o critério de equilíbrio entre os partidos da coalizão que elegeu a presidenta Dilma Rousseff. Esse é o primeiro ponto. E a segunda questão é em relação à posição do governo, relativa a especulações que surgem, sobre a posição do governo à presidência da Casa, da Câmara dos Deputados. O governo, ele não interfere em assuntos administrativos do Poder Legislativo, seja do Senado, seja da Câmara. A eleição da mesa diretora é um assunto interno da Câmara dos Deputados, no qual o governo não interfere por respeitar a independência e a harmonia dos poderes, obviamente. Então, essas duas questões são questões que nós queremos deixar claro o posicionamento do governo em torno desses dois assuntos. Mas é um assunto político, não só administrativo, a eleição da Câmara, né, ministro? É um assunto político dos partidos que compõem a Câmara dos Deputados. Existem três candidaturas e o governo não interfere nesse assunto. Mas, falando em partidos, o senhor teme, por exemplo, a dificuldade política que a presidenta Dilma vai ter lá no Congresso, vai implantar medidas ditas impopulares. Estão falando agora, por exemplo, do movimento de luz, inclusive. A pauta legislativa não é um assunto da administração da Casa. A pauta legislativa, sim. Aí o governo, obviamente, vai dialogar com todos os partidos, vai expressar sua posição, seja nas matérias que tramitam nas comissões, seja nas matérias que tramitam no plenário da Câmara, no plenário do Senado, nas comissões do Senado. A pauta legislativa, obviamente, que o governo dialogará, interferirá, vai colocando as suas posições, seja as matérias que nós encaminhamos, seja as matérias que têm origem no próprio legislativo. A pauta legislativa será tratada a cada momento e a cada hora, de acordo com a pauta legislativa que vai ser colocada. Nós não temos por que ficar antecipando e fazendo exercício de futurologia. Nós não discutimos em tese, nós vamos discutir as questões práticas a cada momento e a hora que surgirem. E a ameaça, doutor, de apoio a reabertura de uma nova CPI da Petrobras? Por mesmo jeito? E do apoio? Eu não vou aqui fazer comentário das matérias legislativas, eu estou colocando questões, nós nem abrimos ainda o período legislativo, né? À medida que as matérias legislativas forem surgindo, nós vamos trabalhar elas, vamos dialogar, vamos estabelecer os processos de negociação dos textos, procurando sempre harmonizar o interesse público, o interesse da sociedade em torno das matérias. Ministro, o Eduardo Cunha está ameaçando com a avançada inteira para assinar o pedido de nova CPMI da Petrobras. Nós entendemos que num país em que tem Ministério Público que atua, num país que tem Controladoria Geral da União que atua, num país que tem um Judiciário que atua, num país que tem uma Polícia Federal que atua, isso é muito mais eficiente e não há necessidade de CPI. Alguém aqui defende, alguém aqui sustenta que esses quatro órgãos, essas quatro instituições que eu citei aqui não estão sendo eficientes e não estão sendo atuantes no combate à corrupção? Eu não estou falando do passado, estou falando de hoje, estou dizendo que hoje estas instituições funcionam e se alguém acha que elas não funcionam, então que venha sustentar isso. Nós achamos que elas funcionam e portanto elas estão sendo eficientes no combate à corrupção. Ministério Público da Câmara, intérprete, é diretamente na posição do trabalho do senhor, manter a base unida diante do clima que está na Câmara é um grande desafio para o seu mandato, para a sua decisão. Nós achamos que o ideal, nós achamos que o ideal é os partidos que compõem a nossa coalizão, que elegeu a presidenta Dilma, formassem um bloco unitário na Câmara dos Deputados. Essa é a nossa posição. Mas essa é uma discussão de cada bancada. A nossa posição é que o ideal seria um grande bloco. Queria dizer para vocês o seguinte, nós encaramos todas as manifestações que eventualmente acham que um pode estar melhor posicionado, que poderia ser, como normais, não conheço nenhum governo na face da terra que não tenha se constituído e eventualmente não possa haver uma queixa, uma questão, isso só dentro da normalidade. Queria só concluir dizendo o seguinte, nós estamos inaugurando uma relação aqui, vocês vão ver que eu sou econômico nas minhas palavras, sempre foi o meu estilo. Quando eu vier aqui para falar com vocês, eu nunca vou colocar vocês numa situação de barriga jornalística, eu parto para expor o seguinte, o ministro da articulação política, ele tem que conversar muito na articulação política. E quando ele vem conversar com vocês, ele tem que expressar aquilo que já é efetivamente algo consolidado. Tá bom, gente? Então hoje, hoje ficamos por isso e depois continuamos. Última pergunta, gente. O presidente do BNDES, existe uma grande expectativa sobre a nomeação dos presidentes dos bancos públicos, ou uma expectativa de quanto deve ser feito nessa semana? Não, não tem essa informação que possa ser uma informação precisa para vocês, aí eu prefiro não falar. Então, a gente hierarquizou aqui esses critérios aqui, ela disse que... Esses são critérios que o governo vai observar nas indicações profissionais, tá bom, gente? É muito bom, gente.